oi pessoal vou mostrar pra vocês a diferença do papel semitransparente para o transparente esse aqui eu vou mostrar pra vocês aparentemente a mesma coisa ele é branco tal mas a hora que a gente puxa o liner não sei se vocês conseguem ver esse é o semitransparente ele é um pouco leitoso agora eu vou pegar o transparente pra vocês verem olha a diferença ele é totalmente transparente vou pegar mais uma vez aqui do lado pra vocês verem olha lá o leitoso eu vou fazer uma impressão aqui pra vocês verem com o leitoso depois com o transparente faltam Vou mostrar para vocês então, vou tirar aqui o destaque, que esse aqui é o semi-transparente para vocês verem, olha lá o jeito que fica, minha mão no fundo, agora vou fazer uma impressão com o transparente, esse é o transparente, olha só, deixa eu ver se eu consigo colocar os dois aqui, um do lado do outro para ver, deixa eu colocar aqui por cima para vocês verem, é pouquinha diferença, então esse aqui é o semi-transparente, ele tem uma resina, então ele é resistente a água e esse aqui é o totalmente transparente, vou colocar para ver se dá para ver os dois assim, isso coloca pertinho, olha só a diferença de um para o outro para vocês verem na aplicação, ok? A diferença é que um é um pouco leitoso, o semi-transparente, o transparente é totalmente, ele é totalmente transparente, porém o totalmente transparente não é resistente a água e esse aqui é resistente a água, o semi-transparente. vamos fazer um teste com o semi-transparente e colocar debaixo da água para vocês verem. E agora vamos pegar e vamos fazer com o transparente. Passa o dedo para ver, já está borrando lá, então a diferença é essa, no caso para ser a prova d'água transparente você precisa aplicar o verniz com spray. E aí